Capitão Luiz Carlos, boa tarde, um forte abraço, que não seja aquilo que eu esteja esperando que seja uma coisa mais grave do que a gente pode imaginar. Espero que não seja grave não, mas em todo caso, dá pra provar que se não fossem esses caras aí, a gente estaria perdido numa cidade como São Paulo, que é uma cidade que cabe em vários países aqui, e se não fossem as forças de segurança, a gente estaria realmente complicado. Pois não, capitão, boa tarde. Boa tarde, Datena, um abraço a todos, infelizmente nós estamos no local lá, conforme vocês estão demonstrando aí pelas imagens, e temos a confirmação de que há uma vítima soterrada nessa obra, era uma obra na Zona Leste, e infelizmente o terreno cedeu, e junto com o terreno e estrutura colapsou, e a gente tem uma pessoa debaixo desses escombros e dessa terra que deslizou. No momento, nossas equipes estão tentando fazer a contenção, isolar para que não haja mais deslizamento, e ela possa trabalhar em segurança para retirar aí essa vítima que possivelmente está soterrada no local. A vítima soterrada tem que tomar muito cuidado, porque não só a pessoa que está soterrada, é claro, é inerente, já está correndo risco, inclusive risco sério, mas também para os socorristas, e não pode deslizar mais terra. O problema da terra deslizar em cima da pessoa é a pressão, às vezes nem soterra totalmente a vítima, mas soterra, por exemplo, até o tórax, a dificuldade de recuperação pulmonar é muito grande, a dificuldade de respiração é muito grande, então tem que ter respiração assistida, e tem que ter o máximo de cuidado para que a situação que já é grave não fique pior, porque se soterrar de uma vez, aí a chance de salvamento é mínima. Mas tudo está sendo feito dentro dos limites e parâmetros de segurança, para a vítima e para os socorristas, para que termine bem, mas é uma situação que inspira muito cuidado, não é, capitão? Sim, Datena, nós temos que ter todo o cuidado para cessar a instabilidade do terreno, né? As pessoas estão, no momento agora, os nossos bombeiros estão exatamente conferindo a estabilidade para fazer o acesso seguro a essa vítima, né? E como você bem mencionou, há toda a preocupação com relação à capacidade dessa vítima estar respirando pela compressão torácica, né, que aquela terra faz sobre o corpo, então a pessoa às vezes não consegue respirar, a gente está muito preocupado e tentando agir o mais rápido possível para acessar essa vítima com segurança. Como você mesmo disse, a gente teve uma grande resposta inicial rápida, a gente mobilizou bastante meios, porque realmente é um caso que pode ter uma grande gravidade, a gente está lá com toda a atenção e pronto para acessar e socorrer essa vítima. Olha, é claro que capacidade, né, homens demais, à disposição de salvar essa pessoa, nós temos aí. Agora é questão de orar, de rezar muito, para que essas forças de socorro consigam tirar essa vítima com menos grau de ferimento possível. É essa a nossa torcida a partir de agora.